Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje nós vamos ter mais uma aula da parte de mecânica ondulatória e vamos falar sobre ondas estacionárias. Então, para deixar um pouco mais claro os objetivos dessa aula, a ideia é que você seja capaz de implementar ou adaptar o script que você escreveu na última aula para simular a propagação de modos normais de vibração em uma corda e também, como na última aula, fazer animação de um modo normal, uma combinação linear de vários modos normais para a gente ver o resultado. Então, a tarefa é justamente isso, vai ser uma tarefa mais curta do que a da aula passada, já que o que vocês têm a fazer é adaptar o script para simular os modos normais de vibração e a gente vai ver que isso envolve essencialmente escolher a condição inicial do problema de uma forma adequada. E também, como na aula passada, para cada tempo ter, a gente vai explotar os pontos em um frame e formar com isso uma animação. Então, essa tarefa deve demorar menos tempo do que a anterior, já que boa parte do código vai ser reaproveitado. Então, voltando aqui para a nossa equação de onda, a equação de onda que a gente discutiu na aula passada, a ideia é encontrar uma solução particular dessa equação que seja escrita dessa forma aqui, uma forma separável em que você escreve essa função de duas variáveis como um produto de uma função só da parte espacial vezes uma solução harmônica por exemplo, cosseno de ômega t. Poderia ser cosseno de ômega t também, mas vamos manter dessa forma aqui. Então, dentro de todo o universo de funções possíveis, essa daqui é uma função, uma solução particular para essa equação de onda. Então, se a gente impõe que a solução é dessa forma, substituindo aqui nessa equação, a gente vai ter que a derivada segunda em relação a x vai ser simplesmente a derivada segunda em relação de a de x em relação a x, vai ser esse passo aqui, vai aparecer um c quadrado multiplicando. E aqui, quando a gente deriva duas vezes em relação ao tempo, eu vou derivar o cosseno duas vezes em relação ao tempo, vai cair um menos ômega ao quadrado. Então, aqui eu vou ter um menos ômega ao quadrado desse lado, um c quadrado desse, se eu passar esse c quadrado para cá, eu vou ter menos ômega ao quadrado sobre c e eu vou chamar ômega sobre c de k, certo? Então, simplificando os cossenos, o que isso me resulta é numa equação diferencial de segunda ordem para essa função a de x, que é o que a gente precisa agora resolver. E as condições de contorno, lembrando que a gente colocou isso na última aula, aqueles pontos em que essa função y tem que assumir um determinado valor para alguns pontos x específicos, independentemente do tempo, vão, obviamente, se refletir, então, na minha solução, ou na solução dessa equação diferencial só na parte espacial. Em outras palavras, a de x vai ter que obedecer as condições de contorno que são impostas pelo meu problema. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente tem que resolver essa equação, é bem parecida com a equação do oscilador harmônico, mas no espaço, não no tempo. Então, o que a gente gostaria é que, imagina que nós usamos uma condição inicial que a função em t igual a zero seja justamente a de x. Isso aqui, então, se a gente colocar isso aqui, essencialmente decorre da nossa escolha da solução estacionária. Logo, se eu colocar uma condição em t igual a zero, como é uma função que obedeça essa equação, com as condições de contorno apropriadas, então, vamos dizer que a gente usa a condição inicial em t igual a zero, corresponde justamente à função a de x, que é natural aqui, se a gente voltar na nossa função tentativa, em t igual a zero, justamente, aqui é a de x, com a de x tal que ela obedece não só essa equação diferencial de segunda ordem, mas também as condições de contorno. Então, se eu iniciar o meu problema com essa condição inicial em particular, isso vai gerar uma onda estacionária. essa é a definição. Ela vai ter, necessariamente, um comportamento desse tipo. Então, note, aqui eu meio que inverti as coisas, né? Eu, dado o a de x, não é qualquer a de x, ele tem que obedecer a equação e as condições de contorno, usar esse próprio a de x como condição inicial, a solução que vai estar se propagando, ou que vai estar na corda, ou no sistema, vai acabar sendo dessa forma aqui. Esse é o meu argumento, né? E vai ter uma onda estacionária se propagando, dada essa condição inicial. É isso que a gente vai explorar na aula de hoje, certo? Então, quais são os exemplos de uma solução dessa equação sujeita a condições de contorno? Vamos considerar as condições de contorno que a gente usou na última aula, que é uma corda, por exemplo, presa em suas extremidades, em x igual a zero e em x igual a L. E que nessas extremidades, essa função aqui vai valer zero, logo, a função y também vai valer zero. Então, a solução geral dessa equação é bem parecida com aquela do oscilador harmônico, que a gente já viu e também vocês estudaram em Física 2, que é uma combinação linear de senos e cossenos na posição, ou seja, no espaço. Então, vai ser uma solução geral dessa forma e eu tenho que impor as minhas condições de contorno de o que vai levar uma condição nesse valor de k aqui. Em outras palavras, se eu não posso ter qualquer k como parâmetro da minha solução, mas sim o valor de k em tais que k vezes L seja um número inteiro de π. Por quê? Por conta dessa condição de contorno aqui. Que em zero, em x igual a L, ou seja, em x igual a L, seno de KL tem que ser zero. Porque em zero também essa função tem que se anular. logo esse coeficiente A aqui tem que ser zero. Então, aqui o B não pode ser zero, senão tem uma solução identicamente nula. Então, a única coisa que pode zerar aqui vai ser o seno. Ele só vai zerar se k vezes L for um número inteiro de π. Então, isso vai me levar a uma condição para k e vai ser uma condição também para ω, dado que C é uma constante. Então, o ω não vai ser qualquer. O ω vai ser tais que, quando eu multiplicar isso daqui vezes C, ou seja, k vezes C, vai ser um número inteiro de π vezes C sobre L. Essas são as minhas frequências temporais quantizadas. Aqui eu tenho um certo K quantizado, mas, de qualquer jeito, qualquer solução para qualquer n ou qualquer combinação linear de soluções desse tipo obedece às condições de contorno e obedece, logicamente, essa condição, essa equação diferencial. Bom, e o que eu faço com isso? significa que, se eu iniciar a minha simulação com uma condição inicial que seja desse tipo ou qualquer combinação linear de funções desse tipo, eu vou estar, no fundo, escolhendo dentro do universo de soluções possíveis para a equação de onda uma solução desse tipo aqui. Esse número aqui multiplicado pelo cosseno de ωn, lembrando que a condição para K implica uma condição de quantização para ω também. Então, essa é a quantização de ω. então, significa que, se eu começar com uma solução inicial desse tipo, isso vai me gerar uma onda estacionária na corda com a frequência dada por nπc sobre L. E uma solução desse tipo é chamada de modo normal de vibração. Então, esse é o jogo que a gente vai fazer hoje, que é colocar condições iniciais desse tipo e ver o comportamento dos modos normais. Então, aquilo que eu falei, que é que qualquer combinação linear de funções desse tipo também vai ser uma solução. Então, eu vou ter, para cada n fixo, eu vou ter uma solução. Eu vou ter o Kn quantizado ou ωn quantizado, então, eu tenho a minha parte espacial e a minha parte temporal definidas. Agora, eu posso combinar, por exemplo, soluções com n distintos e a soma das duas também vai ser uma solução da minha equação de onda. Então, se eu tiver uma condição inicial que misture modos normais de vibração, eu vou ter, não um modo puro, mas uma combinação linear deles e é outra coisa que a gente pretende explorar na tarefa da aula de hoje. Então, uma condição inicial que combine muitos modos normais, a gente vai ver, que eu, dependendo da escolha desses coeficientes a, n aqui, que são arbitrários, eu posso escolher de qualquer jeito que eu queira, eu vou acabar podendo gerar uma solução não só parecida com o modo normal de vibração, mas a gente vai ver que vai ser qualquer função, qualquer função mesmo, qualquer solução. Então, o que a gente diz é que funções desse tipo formam uma base no espaço de funções, no espaço abstrato de funções, e qualquer solução, pacote, propagante, etc., pode ser escrito como uma combinação linear de funções básicas, que aqui seriam os modos normais de vibração. Então, em resumo, deixa eu só, antes de falar sobre a tarefa, para um dado n, então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a menos 1, menos 2, qualquer um, qualquer n que obedeça isso daqui. Aqui eu coloquei só números inteiros positivos, mas, claramente, isso aqui também é feito quando o n é negativo. Qualquer um deles é uma solução, é um modo normal de vibração por um só. e se eu escolher uma condição inicial desse tipo, para um dado n, com qualquer b, aqui, eu vou estar criando um modo normal de vibração. Se eu combinar soluções, condições iniciais, com n diferentes, eu vou obter uma combinação linear de modos normais. A combinação linear não é necessariamente um modo normal, mas, ela pode, vai ser uma solução da minha equação de onda. Então, a tarefa de hoje é justamente a gente escolher condições iniciais diferentes e ver qual que é a onda resultante. Então, eu queria que vocês olhassem o script escrito na aula anterior e adaptar esse script para incluir condições iniciais desse tipo. Então, a condição inicial que a gente usou na aula passada era um pacote gaussiano. Agora, a gente vai colocar funções desse tipo. Essas duas primeiras devem gerar modos normais de vibração e essa daqui deve gerar uma combinação de dois modos. Note que você poderia modificar, se você quiser, os pesos, meio, pode ser alguma outra coisa. Vê aí o que você consegue. e depois da simulação temporal, eu queria que vocês fizessem o seguinte gráfico. Escolhe uma posição, aqui eu estou colocando, por exemplo, a posição 0,3, em função do tempo e veja como isso propaga. Então, o que é a ideia aqui, do ponto de vista físico, é que se essa solução está simulando um modo normal de vibração em uma corda, isso aqui está me dizendo o que aquele ponto da corda, é como é que é a oscilação daquele ponto da corda com o tempo. Então, para exemplificar aqui, eu vou abrir o meu script e eu vou pegar o segundo exemplo, certo? Aqui, seno de 3π sobre L e o que deve aparecer aí para vocês é alguma coisa assim, então tem um modo normal de vibração, aqui, as extremidades estão em zero e eu tenho essa dinâmica aqui desse modo normal de vibração, você note que você tem alguns pontos aqui que não se mexem, que são os nós, no modo normal, e você tem alguns pontos em que a amplitude é máxima. Então, aqui ele é, vou deixar isso aqui rodando, tá? aqui no final da simulação ele vai gerar justamente esse gráfico aqui de yx igual a 0,3t versus t. Então, algumas dicas, primeiro eu vou disponibilizar aqui o debug, né? Para essas posições, 60, 61, 62, 63, esse n não é o n do modo normal de vibração, é o n do tempo, tá? só para não, é isso aqui, voltando, acabou de gerar o gráfico do y, 0,3 contra t, e você vê que é um movimento harmônico daquele ponto x igual a 0,3. Voltando aqui, para mostrar o resultado, você pode fazer a animação como a gente já fez na aula passada, recomendo novamente ver como é que a gente montou a aula 10 exemplo movie, que é a da pedra caindo, o outro ponto para quem está usando o octave, se o seu octave for uma versão mais antiga, talvez o comando get frame não funcione, mas como a gente já discutiu nas nossas lives, simplesmente comentar essa parte do get frame não atrapalha a geração do script ou da animação à medida que o script estiver jogando, estiver rodando, e para gerar o gráfico, esse aqui é, por exemplo, o gráfico que aparece quando eu uso essa condição inicial, então você vê essa aqui o gráfico que eu tenho aqui é para a segunda condição inicial que é um modo normal de vibração, essa daqui é uma combinação de dois modos normais de vibração, você vê que aqui não é uma função harmônica pura, mas é uma combinação de duas funções harmônicas, dá para vocês verem isso, certo? então é isso para essa aula de modos normais de vibração e divirtam-se aí com se quiser também colocar três modos, quatro, fiquem à vontade e vejam o que acontece aí no script de vocês, certo? Até a próxima aula, até mais!